E eu tava fazendo entrega com o rapaz agora, com esse mesmo problema também, por isso que eu olhei. Deixa agir mais, tá? Porque aqui eu tô limpando imediato. Quanto mais elagem, melhor é. Pode achar quanto tem a perna, Serana? Uns 10 minutinhos, 5 minutinhos. Um seco antes. Vai secar e segurar. Aí passa tudo depois. Vem com o jato. Com o jato, aqui já saia tudo, ó. Que o jato já consegue fazer os poros, né? Parece que tem cera, viu? Que é por isso que eu bloqueo. Vou dar uma segunda demão pra nós. Tem não. Tem não? Mas, na realidade, olha o desenho dela. Ela já tá bem... Ah, ela tá no desenho, né? Tá vendo? Você tirou o brilho. É o produto que ele jogava aqui, na pedrecha, também. Aqui não tem brilho mais, não. Ele, tipo, já tirou o desenho dela com o tempo, de tanto passar, na realidade, aqui nesse lugar. É, vocês acham que resolve? Sim. Se impermeabilizar, volta o brilho. Mas é que você tem que bater um jato, viu? Pra ficar branquinho. Aonde anda mais, o calçado também vai tirando essa proteção do piso normal. Essa proteção tá no escorredor. É, aqui você tem que bater um jato. É, você tem que bater um jato. É, você é onde pisa mais. Ela virando, né? Bate um jato, né? Tá vendo que é ela, o original dela. Pois é, vai ser perverbilizante. Depois ele vai passar rápido, como é que é? Você vai lavar com o removedor, vai enxaguar bem, vai secar bem, vai passar o perverbilizante. Ele que vai dar a película de proteção pra proteger o piso. E depois, com a lipa aqui que pisa, fica um sinal. Por isso tem o brilho, que ele vai ficar brilhoso de fogo. Vai ficar esse brilho aqui, ó. E se impermeabilizar, ele não vai ficar desse jeito. Por outro, esse brilho não. Vai ficar brilhoso. Tá vendo que tá cumprido aí, por cima? Já dura quanto tempo? Ixi, é uma limpeza dessa aqui, se impermeabilizando, é tipo um... Esse brilho aqui, você tá vendo? Aqui você renovou, vai durar dois anos. E se impermeabilizando, tem que passar aqui tanto assim? Deve ser oitenta a cem metros. Igual aqui, deve dar um litro? Aqui, se é dois litros, você passa nessa cozinha. Cinco litros, você faz oitenta metros. Mas você tem que passar na frente também, hein? Antes de pegar o abacado. Olha lá, vende o gasto quanto? Vai lá, feito uns três litros. Mais uns dois aqui. Ah, mas eu acho que não. São bonitos. Eu queria ver se passar lá, daí, na sala. Aqui, ó.